A Sheila Carvalho rebola com um shortinho jeans aberto. Então, você lembra da Sheila Carvalho, a dançarina do El Chan? Bom, ela ainda continua lindíssima, bela e com tudo em cima. E ela apareceu nas redes sociais com um shortinho rebolando e já deu o que falar, né? Ela ainda tem um corpão escultural e ela deixou os seguidores babando nas redes sociais no final de semana. Ela postou um look confortável pra fazer dancinha no momento. De shortinho jeans, biquíni e cabelos soltos, ela rebolou muito ao som de Malvadão 3, reente de Xamã, Gustav e Nel Bix, que tá bombando nas redes sociais. E aí, é claro, né, que ela rebolando daquele jeito, né, toda sensual, lindona, os fãs começaram a comentar e desfiaram elogios pra ela. Porque ela já tem 48 anos e olha, tá com tudo em cima. Um disse maravilhosa, aí o outro disse assim, ó, inconfundível no planeta, o charme e esse gingado. Dança muito, perfeição existe, gente. No início do ano, a filha dela, Júlia, virou assunto ao aparecer aos 11 anos com um lookinho estiloso de vestido de paiteis rosa. Ela postou mostrando que herdou a beleza dos papais famosos. Ela também tava usando saltinho e maquiagem bem discretos. Que herdeu também comentários divertidos dos fãs. É, gente, beleza, nunca faltou pra Sheila. E também, a gente já vê que a filha dela já herdou toda essa beleza e simpatia da mãe. E do pai também, claro. Enfim. Mas é bom ver que o pessoal se cuida, que o pessoal se diverte, sabe? E que realmente todo mundo tá de bem com a vida. E você? O que você achou disso? O que você acha? Você curte a Sheila Carvalho ainda? Você não curtiu? Deixa seu comentário aqui, tá legal? Lembrando que o nosso conteúdo é distribuído por várias plataformas aqui na internet. Nosso canal do YouTube aqui, nosso site popzone.tv, temos também o nosso Instagram, o nosso Facebook e também temos o nosso podcast exclusivo no Spotify. Esse ano vamos ter conteúdo especial pra você. Então já vai se inscrevendo pra você não ficar por fora, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê sempre, sempre por aqui no Popzone TV. Tchau, tchau! Tchau, tchau!